Salve, rapaziada! Eu entrei aqui só para o Bob concluir uma pergunta que eu fiz que estava interessante, a última, mas depois que dá uma hora de transmissão o Insta corta automaticamente. Então, daí sempre quando o convidado está no meio da resposta, aí eu aviso ele que o Insta vai cortar, para a gente só concluir. Salve! Pode seguir! Bora! Esperar o pessoal entrar de novo aí, o pessoal que estava gostando de acompanhar, vamos ver aí, que esperar aí. Agora está com o chat ativo aí. É, demorou. Legal, mano, essa pergunta aí é boa. É muito boa, mas aí eu estava explicando como que funciona o processo, né? Sim. Essas perguntas complicadas são sempre boas. A pergunta era o que fazer quando a plateia vota só nos MCs famosos e acaba esquecendo dos outros, né? Tipo isso. É, né? Porque acaba rolando esse destaque que você já falou, que é natural, né? Que com o tempo, alguns não lembram destaque e simpatia. E aí tem os caras que além de ser bom, é talentoso, trabalha duro, é simpático, galera curte e acaba gerando um desequilíbrio, né? Isso. É isso que eu falei, meu. Tipo, de 100 pessoas, pra virar umas duas ou três ali, já é lucro, tá ligado? Porque nem todo mundo vai conseguir chegar no caminho do sucesso, mano, de ser reconhecido, de você... Porra, mano, é muito difícil pra você chegar, tá ligado? Não é fácil. Aí, cara, o que acontece? Os MCs começam no mesmo nível, aí esses dois ou três começam a se destacar, começa a ter panela pra eles, aí eles sobem mais ainda. Aí quando eles chegam num nível muito alto, as mesmas pessoas que subiram eles, começam a apedrejar eles e começam a querer destruir eles. É isso que acontece. Tá ligado? É isso o que acontece com todos os MCs, mano, que já passaram por esse processo de crescimento de público, de ficar famoso. Começa do zero, junto com os amigos, se destaca entre os amigos, começa a ser o queridinho da plateia e os amigos ficam com raiva, depois fica muito famoso e a plateia que cresceu ele, começa a apedrejar ele e derrubar e ele quer parar de batalhar. Ah, mano, não quer, não sente mais vontade. É isso que acontece. Esse é o processo natural, tá ligado? Pode crer. Pô, é interessante isso e acho que isso acontece em vários setores na vida. O cara quando vira chefe, por exemplo, trampa com C, o cara é mó gente fina, se todo mundo adora o cara, ele vira chefe e começa a ter que tomar umas atitudes drásticas e aí muda todo o cenário. É, cara, é chato isso daí mesmo, mano. Isso daí é foda. É um pouco diferente, mas tem a ver, tem a ver a teoria aí mesmo. É realmente, tipo assim, as pessoas começam a enxergar a pessoa de outra forma. Acho que ela ficou rica só porque ela tem seguidores, tá ligado, mano? Sim. Tipo, é inveja, mano. Inveja é um bagulho muito louco, tá ligado, mano? A pessoa nem sabe o quanto ela se dedica, o quanto ela trabalha. Por isso que eu tenho a maior admiração por vários MCs que são dedicados, tá ligado? Tem MC que é carona, mano. Tem MC que é carona pra caralho, mano. Carona é que pega embalo e vai, mano. Mas tem os MCs que se dedicam, mano. Tem, mano, estuda, treina, batalha pra caralho, mano. Roda várias batalhas, investe na carreira. Mas tem MC, mano, que vive só de status mesmo, mano. Não se dedica, é folgado. É comum, mano. Seres humanos, mano. Tá ligado? Normal. Tá ligado. Ó, Bob, me indica um MC aí porque, na sua opinião, é correria pra trocar uma ideia com ele na live. MC correria pra caralho, mano. O Andrade, brother. Pô, o Andrade é correria mesmo, né, mano? O Andrade é correria, mano. Ele organiza a Batalha da Leste. A Batalha da Leste você conhece, que já tem mais de 10 anos aí. Oito anos, eu acho que é... Não, eu acho que tem uns 10 anos já de Batalha da Leste. Uns 10 anos, é. Então, ele tá na linha de frente agora, mano. Ele também se dedica musicalmente com All The Records, tá ligado? Ele faz parte do nosso time musical. Enfim, ele tem vários projetos, mano. Um moleque muito correria, mano. Trabalha pra caralho, merecedor, tá ligado? Tem uma música de 30 milhões aí. Que, tipo, nem o Drake tem música de 30 milhões, tá ligado? Tipo, algumas, né? Tem música do Drake que já passou 30 milhões, mas tem música dele que não bateu 30 milhões e o Andrade já bateu, tá ligado, mano? Pô, que louco, cara. O nome do Andrade é Thiago, né? É... Do Andrade, velho. Cara, não... É Pedro? Pedro? Pedro. Cara, inclusive, eu acho que ele tá no meu grupo de... Meio que de treinamento, que a galera que se cadastra, que nós trocam umas ideias de treino, de... Que eu faço uns vídeos fechados. Eu acho que ele tá lá. Vou dar um salve nele, sim. Dá, mano. O Kant também é correria pra caralho. Só que agora o Kant tá como, mano? O Kant é um cara muito, muito correria, velho. Tá ligado? Tipo assim, as coisas na vida dele tá dando tão certo por conta de tudo que eu te falei. Que ele trabalhou, se dedicou. Mano, o Kant é o cara mais bizarro que eu já vi em questão de trabalho, tá ligado? De se dedicar, de treinar. Ele treinava 8 horas por dia de rima contra a parede. Ele falava, vamos fazer uma sessãozinha aqui de treino. Aí ele cronometrava. Dava 6 horas depois, ele tava terminando o treino dele. Era bizarro, porque eu via de perto. Ele ficava aqui dentro com a gente, aqui, fazendo esses bagulhos, tá ligado, mano? Então, tudo que ele tá conquistando hoje, mano, é fruto de muita dedicação, mano. Muito trabalho, tá ligado? O Kant é bravo, né? Pô, da hora. Satisfação, Bob, de trocar essa ideia com você, compartilhar esses conhecimentos aí com a gente. Muito bom. E eu gosto, eu trago essa ideia aqui justamente pro público, pro meu público, pro seu público, pro nosso público em comum, ver o quanto, pra desmistificar o talento, desmistificar o sucesso na música e na arte. Essa é a proposta. Sim, cara. Porque, velho, tem, acontece, tá ligado? Acontece muito de pessoas explodir da noite pro dia, mano. Mas, mano, não é o segredo você ficar fazendo as paradas cruas, tá ligado, mano? Molecada, mano, cara, tá achando que tudo é muito fácil, mas não é, mano. Não é, nunca vai ser, tá ligado? E se você subir rápido, você vai cair rápido, mano. Essa é a parada, tá ligado? A batalha da aldeia, mano, a batalha da aldeia, ela subiu rápido, mano. Mas a história das pessoas que tem por trás dela já era de mini-duque, tá ligado, mano? Era um trabalho que tava sendo feito já há muito tempo atrás, entendeu? Então, tipo assim, não é... A gente subiu rápido, mano, mas a história das pessoas que trabalham por trás já são antigas. Então elas não se emocionam fácil, tá ligado? Eu sou uma pessoa que eu sou emocionada em algumas questões, mas em questão de hype, mano. De saber que, porra, mano, eu nunca mudei minha essência, tá ligado? Nunca, mano. Meus amigos do interior, mano, eles falam, você é a mesma pessoa, brother. Mano, eu sinto o maior orgulho de ouvir isso, tá ligado? Porque os caras falam, Bob, você é o mesmo, mano. Você não mudou nada, mano. Você ainda continua com a mesma palhaçada. Você ainda dá atenção pra nós. Porque eu tô no meu grupo dos moleques do interior lá. Todos os dias eu tô trocando ideia com meus irmãos, velho. Meus irmãos, as pessoas que estavam comigo antes de eu ser o Bob 13, que é hoje aí pra todo mundo, tá ligado, mano? Eles me conhecem de verdade. As pessoas que estão me assistindo aqui agora, elas me conhecem dos vídeos do YouTube, provavelmente. E tá ouvindo um pouco mais sobre mim aqui pra você, tá ligado, mano? Então, é isso que elas me conhecem às vezes. Mas, pô, quem viu o Bob 13 lá atrás, mano, trabalhando de cerveja de pedreiro, trabalhando de carteiro, trabalhando na prefeitura, trabalhando, passando em concurso, fazendo faculdade. Essas pessoas me conhecem de verdade, tá ligado, mano? Sim. Então, pronto. Essas ideias, entendeu, mano? Então, por isso que eu falo, mano, as pessoas vão lá e comentam nos vídeos, mano. Hater. Hater é a raça mais imunda que eu já vi, tá ligado, mano? Porque eles pegam qualquer coisa pela metade, eles veem o comentário que tá mais curtido e reproduzem, tá ligado, mano? Eles copiam o comentário mais curtido e fazem ali pra conseguir uma atenção e xinga de graça, tá ligado, mano? Tá ligado? E eu me envolvo em polêmicas, tá ligado? Porque eu respondo os bagulhos, só que eu respondo errado, mano. A parada é a seguinte, mano, a minha vida se consiste em estar certo e responder errado. Aí eu saio por errado. Por causa dessa emoção, mano, eu não filtro as coisas. Às vezes eu vou lá e falo, respondo o que eu tenho que responder mesmo e pau no cu e já era. E é agora que nesse crescimento, nessa responsabilidade, eu tô colocando o pé no chão, mano. Respirando, já não cometo mais os mesmos erros, tá ligado? Mas, porra, velho, não pago pau pra ninguém não, tá ligado? Tá ligado, mano? Essa é a realidade. Não pago pau pra ninguém, mano. E eu não quero que ninguém pague pau pra mim não, mano. O bagulho é você fazer, o que se ocorre, mano. Certo pelo certo sempre, mano. Agora, tem gente aí que surfa no hype dos outros, tá ligado? Tem gente que gosta de ver a desgraça e faz conteúdo em cima das outras pessoas, mano. Só desmerecendo, só desfavorecendo, tá ligado? Isso pra mim, velho, não vale a pena, tá ligado, mano? Crescer na vida assim não, mano. Você tem que crescer na vida, crescer nos outros, tá ligado, mano? Não diminuindo os outros. Por isso que a batalha da aldeia é isso, mano. É crescer, crescer nos outros, mano. Graças a Deus, mano. Sem diminuir ninguém, mano. Pô, da hora. Acho que esse é o conceito. E acho que algumas coisas crescem externamente. Quando você consegue crescer internamente. Se a coisa cresce antes por fora e por dentro, você não tá pronto, você volta, né, cara? É muito fácil voltar ou estar abaixo de onde você veio. As pessoas pensam também que não é comum, mas é comum, sim, você voltar. Não importa onde você esteja, sempre tem um cordão que pode botar você onde você estava de novo, ou pior. É, cara, eu acredito que regressão é uma parada que, tipo, dentro da teoria do ser humano, da existência, ela não existe na evolução. Pra mim, né? Você estaciona. Eu acho que, tipo assim, se você chegou nesse nível, regredir, você pode, tipo, regredir de pensamentos, tá ligado, mano? Mas em evolução de conhecimento, você tá estacionado, tá ligado? Ninguém perde conhecimento, só ganha, tá ligado? Essa é a minha teoria. Tipo, conhecimento você adquire, e se você não adquire mais, você estaciona. Só que aí, essa parada de regressão, eu acredito que isso aí que você falou, mano, por exemplo, se eu chegar um dia e fazer um discurso de ódio, fazer uma parada... Vamos lá, mano, eu cometo um erro muito, 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 muito filho da puta, tá ligado? Vamos lá que eu bato em uma mulher, tá ligado, mano? Acontece alguma coisa assim, aí é regredito, tá ligado, mano? Aí você vai perder tudo. Sim. Mas conhecimento mesmo, assim, tipo, evolução espiritual, sempre da escala zero pra cima. Sim, pô. Massa. E falando isso, eu me amarrei na sua entrevista ali do... no Flow Podcast e na parte espiritual, mano. Eu tava fazendo uma caminhada na rua, ouvindo aquela parte lá que você acredita espiritualmente e tal, que eu achei muito massa, da fadinha na rede, várias ideias loucas, de você fazendo voz dos cantores de metal. Mano, muito foda. O flow foi louco. Foi louco, aquele flow foi bem massa. E também quero ver essa parada sua aí do metal trap, essa parada, essa mistura aí que você tá propondo aí. Depois eu quero saber mais também. Então, cara, eu trago essa parada nas minhas músicas, mano, com uma pegada de hardcore, tá ligado? Com alguns elementos aí que são de peso mesmo, pra trazer aquela intensidade, aquela agressividade. Não é vendível, não é comercial, a galera não gosta muito, tá ligado? Mas se eu tô fazendo o que eu gosto, pra mim é o que importa, tá ligado? E quem se identifica é importante também, tá ligado? Mas de um tempo pra cá, velho, eu tô também fazendo música comercial, velho. Não música comercial, mas que eu falo assim, usando mais minha voz de outro jeito. Tipo, colocando autotune, mano. Eu aprendi a usar minha voz no autotune. Aprendi a cantar. Eu tinha muito preconceito com quem usava autotune, né? Quem vem do boom-bap, quem vem do clássico, até aceitar o trap, até aceitar a evolução da música, do nosso nicho, eu demorei um pouco. Mas hoje eu faço música com autotune normal, não tenho preconceito, mano. Quebrei esse paradigma e quero que todo mundo também tenha isso. Morro de saudade de fazer boom-bap, mas hoje, ultimamente, eu só tô usando mais música trap mesmo, velho. Seja com o elemento hardcore, ou seja uma música mais calma. Mas vocês vão ver aí, mano, várias coisas, tá ligado? O Bob 13 é muita coisa, mano. Tipo, dentro da música. Eu faço reggae, eu faço tudo, mano. Eu não me limito a nada, mano, dentro da música, tá ligado? Por isso que, tipo assim, é um frenético o Mundo de Bob, que é o nome do meu primeiro disco, tá ligado? É que é uma alusão ao Fantástico o Mundo de Bob, o desenho, né? É, foi uma alusão, né? Foi isso mesmo. Pô, mano, da hora. E também é um puta apresentador, né, velho? Então, cara, essa parada de apresentador, brother, não era meu pretexto, não era minha intenção ser reconhecido como apresentador, não era, mano. Nunca foi, tá ligado? Nunca, mano. Só que foi o que a vida me trouxe, mano. A galera viu que minha energia tem algo a ver aí pra levantar a vibe deles, mano. Não sei. Eu acho que é porque eu sou muito espontâneo, mano. Eu sou muito louco, assim, tipo, e as rimas mexem comigo de verdade, tá ligado, mano? A galera fala que eu forço as minhas reações, não é forçado, mano. Se tem aquela punch ali, mano, nossa, mano, tem tudo pra você sentir de verdade. Então, abra seu coração pra sentir a energia, tá ligado? Das rimas, mano. E, cara, eu acredito que foi essa pegada, mano. Eu comecei ali apresentando robô. Eu era um robô apresentando. Tipo, primeiro round. Tal MC começa. Vai. Aí. Barulho para as rimas de tal. Barulho para as rimas de tal. Próxima fase, tal pessoa. Você vai assistir os primeiros vídeos da BDA? Era isso, mano. Inclusive, a gente vai soltar toda sexta-feira flashback BDA, tá ligado, mano? Toda sexta-feira, lá no Twitch, na plataforma de live, a gente vai fazer uma hora de programa com as primeiras batalhas da aldeia, tá ligado, mano? Para as pessoas verem como que era lá atrás. A gente sem energia, a gente sem ajuda, com os MCs com um nível totalmente diferente do nível que é hoje, com rimas que hoje são clichês, mas que, porra, naquela época não era ainda. Figuraças que sumiram, que apareceram e sumiram. Então, a gente vai trazer essa essência para a galera saber de onde nós viemos. Porque você vê um produto pronto, um produto estourado, você nunca vai querer... Tipo assim, você às vezes até quer saber como que foi lá atrás, mas as pessoas, na maioria das vezes, elas só enxergam aquilo que está na frente delas, mano. Elas não vão buscar. Então, você jogar na cara delas como que era antes, elas falam, ah, não, os moleques vêm daqui, mano. Da hora, tá ligado? Isso é importante. Pô, legal pra caramba. Vou querer ver também. Já vi umas rimas antigas do Rafael, achei muito massa, velho. Muito diferente do que ele é hoje. Eu me amarro em achar essas coisas antigas, assim, da galera. Coisa que foi gravada em casa. Eu incentivo muito a galera a lançar. Tipo, mano, lança, tá ruim? Lança mesmo ruim, cara. Porque quando o seu bagulho estiver bom, a galera vai ver que foi um trampo, sabe? Vai ver que foi um crescimento. Uma evolução. Então, hoje em dia, eu penso diferente, mano. Hoje em dia, eu já... Porque com o crescimento dos home studios, da parada... Cara, na minha época lá, velho, em 2012, não tinha estúdio de rap. Não existia estúdio de rap lá no interior. Não existia, mano. Era só estúdio de sertanejo. A hora ali da gravação ali era 300 reais pra mais, mano. Você gastava uma nota e saia uma bosta. Os caras não sabiam fazer nada. E depois, mano, os home studios começaram a crescer, velho. Todo mundo comprando equipamento pra fazer em casa e alcançar uma qualidade legal, tá ligado, mano? Aí, velho, tem gente ainda que grava em microfone de PC, tá ligado? Isso ainda é inadmissível, mano. Pode crer. Não, pô. Vai no home studio do Brother ali, que cobra 100 reais, pelo menos, ali. Investe um pouquinho. Chega numa qualidadezinha legal. Tem que começar bem já, velho. Hoje, no século XXI, mano, você tem que começar bem já, mano. Pode crer. Porque agora já não é mais tudo mato, né? É, não é, mano. Tá todo mundo... Mano, antigamente nós tínhamos com o facão abrindo ali caminho, velho. Agora não, bro. Agora tá, mano. Um mercado competitivo pra caralho. Que, tipo, se a pessoa, velho, já ouviu um... Vamos lá, mano. Ouviu um matuê. Aí tem um moleque que tá começando no trap. Já chega com aquele autotune tudo desafinado. A pessoa já vai e fala, porra, brother. Tá uma bosta, mano. Vai falar do outro tramo. Tá ligado? Pode crer. Da hora, Bob. Mano, brigadão aí pela atenção, mano. Foi nóis, irmão. É nóis, guerreiro. Tamo junto sempre. Foi mais uma boa vibe aí, como de costume. Sucesso nesses projetos novos aí. E na melhor hora, eu vou pôr minha cara preta em Barueri pra ver de perto esse rolê. E voltar a batalhar, você não pretende, não? Olha, cara. Eu não tenho muita pretensão de voltar, mas todas as batalhas na escola, que a gente faz em escola de segunda-feira, eu participo, né? Mas eu participaria em uma... Assim, se eu tiver no rolê de batalha... Ah, lá no Rio. Você não tava. Lá no Rio eu cheguei na final, mano. Desbanquei todos os caras. Só perdi pro... É, lá no Rio. Você lembra que ia ter o Nacional, né? Lembro, lembro. No dia anterior, não teve uma batalha ali no dormitório, onde a gente tava? Aí, tipo, dos oito... É, dos oito, cinco, era do Nacional. Eu cheguei na final, mano. Olha aí, ó. Você tá entendendo, brother? Você tem que voltar, mano. Por favor, mano. Faz isso por nós. Mano, mas algumas batalhas em alguns lugares aí que eu tiver, eu prometo. Ó, o Coel vai voltar, irmão. O Coel tá treinando a mil. Mano, ele me manda áudio sempre, falando. Negão, vamos voltar, mano. Vamos voltar, vamos quebrar todo mundo. Vamos quebrar tudo. Eu falava... Pera aí, eu vou pensar um pouco ainda sobre... Depois eu falo com você. Eu tenho vontade, cara, mas eu não tenho mais a mesma vontade de me dedicar. Por isso que eu não arrisco a voltar. Saca? Tô ligado, mano. Mas, pô, velho. Só você tá ali tirando um lazer, mano. Brincando. Treinar brincando, tá ligado? Liga pro Coel e treina com ele por ligação mesmo, velho. Tirando um lazer. Mototreta, tá ligado? Mototreta é monstro também, velho. Mototreta é muito monstro, mano. O som seu com ele ficou muito massa também, mano. Ficou muito vibe. Eu curti pra caramba, mano. Mas eu vou ligar pro Coel, eu vou fazer um treino e se eu sentir no coração, eu vou fazer umas batalhas. Inclusive, eu perdi uma oportunidade de batalhar na aldeia, que o moleque mandou mensagem pra mim, mas eu não vi. Caiu em alguma caixa, alguma coisa assim. Eu vi muitos... Eu acho que eu vi um ano depois, tá ligado? Nossa. Eu falei, porra, mano, eu iria. Porque era uma época que eu já tava parado, mas eu ia a convite, assim. Tipo, eu fui pra Brasília, fui nos lugares assim, saca? Mas eu tenho vontade de sentir ainda a adrenalina da competição. Então, em alguns lugares esse ano eu quero fazer uma batalha aí, quero brincar um pouco. Por favor, mano. Você vai ter que fazer uma pelo menos na aldeia esse ano aí, velho. Eu topo fazer uma na aldeia esse ano, me comprometo. Demorou então, velho. É isso, cachorro. Agora não tem volta, mano. Não tem volta, já era, porra. Já era. Não vou treinar oito horas por dia, que nem o Kant, mas uma horinha por dia eu consigo treinar até lá. É isso, mas o Kant também não consegue mais treinar oito horas por dia. A vida dele tá fazendo muita música, muita correria, gravação de clipe, gravação de estúdio. Então, ele já não consegue se dedicar tanto. Mas ele não para, né, mano? Ele não para. Ele tá sempre arrumando uma maneira de batalhar ali e a aceitação dele do público, mano. É como se ele fosse um deus da aldeia agora, velho. Pra tirar o trono dele, velho. Tem que chegar alguém aí pra desbancar ele, velho. Vai ser difícil, mano. Não, ele é muito monstro, velho. Ele é muito monstro. E a técnica dele, tipo, a técnica dele é insuperável no Brasil, mano. Tipo, eu acho demais, assim, o que ele faz no Brasil. Eu acho demais. Eu até tava falando com alguém nesses bate-papos que eu votei numa batalha que foi ele e o Big Mike. Foi uma batalha muito monstra que eu falo. Mano, se eu tivesse que votar 100 vezes, a votação ia ser assim, 49 a 51, tá ligado? Porque foi muito difícil. Mano, ele é muito foda, mano. Big Mike também, muito foda. Enfim, é muita gente muito foda, mano. Bota o fé, irmão. Cê é louco, velho. Essa batalha dele contra o Big Mike foi, cara, a melhor, assim, de você ficar em dúvida. Não existe outra batalha pra você ficar mais em dúvida do que essa. Ou o Cesar contra o Drizzy também. Essas duas. De quem contra o Drizzy? Cesar contra o Drizzy. Puta, vou ver isso aí. Eu vou ver isso aí. Tinha conversa? Não. Assiste lá, Cesar contra a Drizzy, mano. É a mesma fita, velho. Você não sabe pra quem que você vai votar, mano. É a aldeia? Não, é duelo de MCs, pô. Cesar foi campeão nacional. Ah, foi a final, né? Foi. Assiste essa aí, cara. Pode crer. Vou assistir. Mas se tivesse, você curte NBA? Cara, não muito, velho. Tipo assim, eu gosto do esporte, basquete, mas não acompanho não, velho. Porque a NBA tem um campeonato que é só de habilidades, assim. Que o cara tem que acertar não sei quantos passes, não sei quantos arremessos. Se tivesse um negócio desse no freestyle, o Kant era campeão. Só de habilidades específicas. Se faz de uma habilidade pra outra, você tem que mostrar, ele era o campeão, velho. Variação de gol, de tudo. É. Verdade, mano. Mas aí, gostaria de aproveitar esse momento aí, velho, pra todo mundo que tá na live, pra falar também que dentro dessa programação nova da gente aí na Twitch, toda quinta-feira vai ter a Batalha da Aldeia Digital. A BDA Digital, ela vai ser uma liga de acesso, tá ligado, mano? Pra BDA presencial. Como que a gente vai fazer? A gente vai abrir pro Brasil inteiro, tá ligado, mano? Os MCs, eles vão batalhar das suas casas. Os fãs também podem batalhar, né? Tipo, MCs e fãs que querem batalhar com a gente. Toda quinta-feira lá na Twitch, a gente vai tá fazendo via Discord. Igual a gente tá fazendo agora as edições quarentena, tá ligado? Caraca, mano. Da hora demais. Aí a gente vai fazer aberto pro público, mano. Pra todo mundo. A gente vai fazer sorteio no sorteador online, né? Vai colocar o nome de todo mundo lá, até uma certa hora, pra inscrever. E vamos sortear. Aí a gente vai dar vaga garantida pra outra semana, só os finalistas. Tá ligado? Só os finalistas vão ter vaga garantida pra outra semana. E aí vai começar um rankzinho. E é um rank de um mês. Aí no final daquele mês, tá ligado? O que fez mais pontos vai ganhar uma vaga, mano. Aí se o cara for lá do Amazonas e quiser batalhar na aldeia, ele vai dar um jeito e vai ter que vir batalhar. Tá ligado? Caraca, mano. Que da hora, mano. Vai ganhar uma vaga. Vai ser tipo isso. Pô, demorou. Então fica aí o convite aí pra quem tá vendo aí. Batalha da aldeia toda quinta online. Isso. Toda quinta-feira vai ser online. A gente vai começar, eu acho que é a partir de semana que vem. A gente vai fazer todo um merchan aí. A gente vai fazer toda uma divulgação. Uma parada legal aí com artes, divulgando legal. E é isso, meu. A gente precisa... Porque lá na aldeia, mano, cola mais de cem pessoas pra rimar às vezes. Cara, incrível, mano. A gente nunca imaginou que ia bater mais de cem MCs pra se inscrever, mano. E, cara, só um vai ser campeão e só 16 vai batalhar, mano. Então imagina que 84 pessoas ficam de fora, mano. É triste isso, cara, mano. Aí a gente já faz o quê? A gente dá vaga garantida pra batalha do Vila e pra batalha da Leste. Então quem é campeão no Vila e quem é campeão na Leste já ganha vaga pra aldeia. Já é... Já é... Já dá o quê? Já dá um up nas batalhas do Vila e da Leste. Os MCs já vão pra lá já pra conseguir essa vaga, tá ligado? Então já movimenta a batalha dos caras. E a disputa pra ganhar vaga na aldeia fica, velho, é um prêmio, tá ligado? Um puta prêmio, mano. Caramba, cara. Legal pra caramba. Então, molecada, fica atento aí que provavelmente a partir da semana que vem, na quinta, BDA online pra todo o Brasil, pra quem é fã, pra quem é MC, tá aí uma grande oportunidade. É isso aí, galera. BDA digital, né? Vai ser chamada. BDA digital. BDA digital, mano. Até o nome suar bem, mano. BDA digital. E aproveito também e deixo o convite pra quem é seu seguidor que tá aí, que essa semana tá rolando a minha segunda semana da jornada do MC. São quatro vídeos online com aulas. Nessas aulas eu prometo que quem não sabe rimar nada até a quarta aula vai estar pelo menos rimando no ritmo e fazendo rima no ritmo. Aí, família. Por favor, galera. Se você tem vontade de evoluir, mano, aprender a rimar de verdade com conceito, mano, com uma parada técnica e prática e também com teórica, velho, que é importante você também ter conhecimento. É com esse cara aí, mano. A gente trabalhou, né, mano? Você fez uma aula ali com a gente no BDA Hip Hop Tour com o Refel. Isso. O Refel era o nosso professor ali e o Garnet foi auxiliar o Refel, pô, e mostrou a metodologia de trabalho dele. Cara, você vai ficar em choque, mano. Porque, tipo assim, é uma escola, mano. O Garnet é uma escola. Se você quer aprender a rimar com esse cara aí, mano. Tem um link no Instagram, não tem? Tem. Lá na bio do meu Instagram tem um link lá. O pessoal se inscreve e já assiste a primeira aula que tá disponível. Aí, ó. Essa é a oportunidade, mano. Gratuito ou, Garnet, é gratuito? É gratuito, é gratuito. Porra, brother. Aí, ó. E, cara, eu queria conversar contigo depois, em particular, mano, dos bagulho aí que a gente tá pra fazer, mano. Esperar passar essa porra do corona aí pra voltar tudo ao normal. Pra gente entrar nas escolas junto com a BDA, vai. E você representando a BDA, tá ligado, mano? Aham. Da hora. Vamos conversar sobre. A gente tem uma ideia da hora aí, mano, pra gente fazer aí, velho. Começar, mano, a entrar nas escolas do Brasil afora aí, mano. Mano, é o caminho, cara. Não sei se você sabe que na trajetória do Racionais, você vê que ele tem gerações e gerações de público. Eles começaram, jovens, fazendo muita escola, oficina em escola no governo Erundina no início dos anos 90. Então, muito daqueles moleque que tá com 50 anos hoje, 50 não, mas uns 40, teve oficina com o Mano Brown, com o Ed Rock, imagina a referência sonora que você tem com o cara na sua frente. Eu nunca esqueço o cara que foi na minha escola falar o que que era o rock, mano. Até o cara foi no meu show de lançamento, ele veio me dar parabéns pelo meu show. Eu falei, mano, eu que dou parabéns pra você porque eu estava na sua aula na escola sobre rock e eu sou apaixonado por rock por causa de você, mano. O cara, o roco, velho. Nem lembro disso. Que foda, mano. Essa é a pegada, irmão. Vamos fazer revolução juntos aí, mano. Porque nós tem muito pra fazer, muito pra trabalhar. E, cara, na quarentena tá todo mundo meio que de perna pra cima, mas nós tá aqui, velho, queimando o neurônio, mano, pra caralho. Fritando mesmo, literalmente queimando o neurônio também. Mas, enfim, sempre fazendo a varada acontecer, mano. Pode crer, se tem que dar referência. É isso aí, mano. Mano, satisfação, sem palavras. Depois você, a gente vai trocar essa ideia. E me manda um livro, depois me manda o nome de um livro que você tá lendo e eu vou mandar um também, vou postar nos stories, marcando o Flávio Silva aqui, duas referências nossas aí. Eu não leio, velho. Eu não leio, mano. Então manda, depois você me manda um conteúdo que você tá curtindo, que é fora do rap, um conteúdo que você tá curtindo. Fechou, aí eu tenho bastante. Porque, cara, pra mim ler, velho, cara, pra mim ler, mano. É muito hard, velho. Hard mesmo. Eu leio mais pelo computador mesmo, livro mesmo. Não pego pra desvencilhar um livro, começar o fim. Eu nunca tive esse costume por conta, velho, do meu jeito. Eu acho que eu tenho dislexia. Eu acho que eu tenho algum nível de dislexia, tá ligado? Porque, tipo assim, dentro da sala de aula, o professor começava a falar, eu prestando atenção, prestando atenção. Aí, ele entrava na minha mente e aquela parada que ele tinha falado virava um filme na minha cabeça. E eu entrava dentro daquela parada que ele tinha falado e na hora que eu voltava pra minha realidade, ele já tava falando de outras coisas. Então, mano, eu assisti um filme que fala sobre dislexia. É exatamente isso que eu passava dentro da escola, tá ligado, mano? O professor, ele tava falando de uma parada e eu entrava naquele assunto, mano, que virava um filme na minha mente e eu ficava surdo, tá ligado? Minha mente funcionava de um jeito que lá dentro da minha mente já tava virando aquele filme do que ele falou. Eu aprendi o que ele falou naquele filme e na hora que eu voltava, ele já tava falando de outras coisas, tá ligado, mano? Então, a dislexia, ela tem um pouco disso, tá ligado, mano? Sim. E eu acho que o livro, mano, quando eu começo a ler um livro, eu entro naquele parada, parágrafo, mano, e eu fico naquele parágrafo, mano, mocota, tá ligado? Aí na hora que eu volto, mano, minha mente já tá cansada, tá ligado? Eu não consigo ler muito, mano. É isso que acontece com o livro. Pode crer. É literalmente o frenético mundo de Bob. É, e eu sou hiperativo também, eu não consigo ficar muito parado, velho. Eu gosto de, mano, tá milhão pra lá e pra cá. Todos os meus trabalhos, mano, basicamente foram na rua. Eu trabalhei já com Photoshop sentado, mano, no computador, mano. Eu já trabalhei com meus amigos um ano, assim, velho. Foi cruel, porque ficar trancado pra mim não faz bem, tá ligado? Eu gosto de liberdade. Aí eu trabalhei como agente comunitário de saúde, passei no concurso da prefeitura, passei no concurso da prefeitura, trabalhava na rua, de casa em casa, cadastrando o hipertenso, cadastrando, vendo o quintal pra ver se tinha foco de dengue. Eram vários bagulhos. Aí depois eu trabalhei no censo 2010, contando a população, eu ia nas casas, cadastrar as pessoas também. Então eu sempre na rua. Depois eu fui carteiro. Eu sempre arrumei trabalho na rua, mano. E aí eu apresento o batalha na praça, tá ligado, mano? Então eu sempre na rua, velho. O bagulho não se apresento na praça não, velho. Da hora. E nós vamos levar a rua pra escola esse ano, nesse projeto aí que você tá falando aí. Se Deus quiser, mano. Se Deus quiser, mano. Vai acontecer, brother. Tamo junto. Tamo junto, meu mano. Um abraço. Obrigadão, boy. Um abraço, galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou a live do Garnet aí, mano. Quero ver todo mundo seguindo ele. E você que tem vontade de aprender a rimar, mano. Por favor, mano. Vai lá no link da bio dele, mano. E aprenda os métodos aí. Em quatro vídeos. Aprender pelo menos a rimar no ritmo, mano. Se você conseguir rimar no ritmo, já é MC. Já pode tirar a carteirinha. É, já pode tirar a carteirinha do ritmo e poesia, velho. Já era. Da hora. Massa, mano. Satisfação, Bob. Olha lá, o Brubis. Deixa eu deixar um salve pro Brubis aí, cachorro louco. Irmãos é o meu lá do interior, pô. Pedi pra eu contar a história que o cachorro morda meu dedo. Esse arrombado aí. Trabalho de carteiro. Já levei mordida de cachorro. Mano do céu, velho. Que raiva, velho. De carteiro? Trampando de carteiro? É, levei mordida lá em Tupã. Levei mordida aqui em Barueri. De um filhote de pitbull. Caralho, mano. Embaçado. Dá pra você mandar um disco ou alguma coisa assim. Pra quem já levou mordida de cachorro até que eu cheguei longe. Massa, Bob. Satisfação, irmão. Satisfação. Obrigado por tudo. Estamos juntos, irmão. Tamo juntos. É nóis. Valeu. É nóis. Um abraço. Um abraço, meu povo. Valeu. Valeu. É, rapaziada. Essa aí foi a live com o Bob13, mano. Foi, acho que batemos um recorde aí. A live mais longa. Espero que vocês tenham curtido. Amanhã tem mais. E, porra, é isso aí, mano. Agora, eu até queria até. Eu vi que uma galera mandou solicitação. Eu até ia atender uma pessoa aqui. Porra, mano. Vou atender uma pessoa aqui. Vamos ver. Só pra fechar aqui. A pessoa pode fazer uma pergunta. Brisei nisso aqui agora. Mas, já agradecendo aí todo mundo que participou. Rapaziada. Satisfação. Obrigado. Na minha bio lá está o link lá do Jornada do MC. Onde você pode aprender lá um pouco sobre rap, sobre rima, né? Existem vários métodos. Eu desenvolvi alguns. Eu sou adepto de alguns. E vocês podem ver isso lá no Jornada do MC. Link na minha bio. Cadastra lá. Assiste. Amanhã tem mais live, cara. Amanhã tudo indica que a live vai ser com o pessoal do Rimas HD. E é isso aí, rapaziada. Bom fim de terça. Lavem as mãos, passem álcool em gel. E tamo junto. Valeu.